Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei o quanto eu te magoei Deu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Por que ainda me veja como antes? Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Em mim... Às vezes pare em pensamento Pico a refletir O que te faz me amar tanto assim? Se eu nunca mereci Se eu nunca dei valor Se eu nunca fui pra você Mais que uma dor Você nunca desistiu Apostou em mim Não entendo como ainda não repetir Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Por que ainda me veja como antes? Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Me olha assim Me olha assim Por que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Me olha assim Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Amém